Voltei Fala galera, beleza? KKG aqui, KK Rodrigues E galera, tô aqui novamente Pra parte 8 Já vamos conversar com elas brigando Mas beleza, tô aqui pra parte 8 Se não me engano é a 8 Da nossa criação de galinhas, beleza? Eu sei, tá? Eu sei que eu me esqueci de mostrar pra vocês A ração que eu dou pras galinhas Esqueci no último vídeo Cabeça fraca Pá, esqueci Vou mostrar como é que elas estão aqui Eu gravei o 7 e agora tô gravando o 8 Em sequência, ou seja, não tem Quase nenhuma novidade Mas como eu vou explicar um pouco da ração Vai dar um vídeo bem legal pra mostrar pra vocês, beleza? Vou Vamos ali Eu tenho esse banquinho aqui Esse banquinho aqui Aqui tá os ovos ainda, nem tirei E eu tenho esse banquinho pra ficar me sentado aqui Conversando com vocês e tal E observando as galinhas Principalmente agora que estão chocando e tal Eu observo elas muito Deixa eu pegar os sacos aqui Bom, seguinte, eu vou organizar aqui E eu volto Então eu já volto Bom Voltei E olha Pra vocês entenderem melhor Essa aqui é a das galinhas, beleza? Que é de postura e crescimento Ou seja, postura Vai fazer com que elas ponham mais ovos Obviamente E crescimento significa que se você tiver algum pintinho no meio delas Algum frango Vai ajudar no crescimento Ou seja, eu posso comprar essa aqui Pra dar ao mesmo tempo que eu dou pras galinhas E dar pros filhotes delas Pros pintinhos Entenderam? Beleza Vamos aqui pra dar as codornas As codornas na postura Ou seja, só serve para fazer com que essas meninas aqui ponham bastante Eu descobri por que elas não estão ponhando, tá? Porque elas estão na muda de pena Ou seja Vou ficar aqui uma semana, duas Sem ponhar, beleza? Mas pra ela voltar a apoiar Eu vou fazer muitos vídeos com elas Também é nóis Aquela galinha que tá ali olhando os ovos Olha ali Meia louca Faz parte Tá achando que é dela Vou chocar aqui Bom, eu peguei os sacos que estão vazios Tá muito, muito pouca ação Eu não Porque os outros que estão cheios Estão lá em cima ainda Eu tô com preguiça Bom, é Sobre as ações Tá tudo aqui, certo? E elas também, tá? Com todas as galinhas bens Eu vou fazer os 20 Eu vou Levar as ações pra ali e já volto Então já volto Voltei Já Já tirei os sacos daqui, ó Estão elas socando isso aqui, ó Vou mostrar Esquieta Essa é braba Ó Tá aqui os ovos dela, ó Acho que vocês conseguem ver bem E ó Vou pegar um Pra mostrar pra vocês Já tá esquentando Já faz pouquíssimo tempo que eu botei Já começou a esquentar os ovos Vai, deita aí E vou mostrar outra aqui Fiquei meio escuro pra mostrar Mas eu vou mostrar aqui Tomara que vocês consigam ver, ó Ó Tá aqui os ovos Se ajeita aí Deixa eu te ajudar Olha aí Isso, tô Isso, tô Se me pica eu te quebra, pau Tá louco? Bom É só isso O ninho tá aqui, ó Longe Vocês conseguem ver Ali O ovo ali Certinho Beleza? Ah, o demais tá tudo Vocês não tão quebrando os ovos, né, filha? Por isso que ela tá voando o teto Mas não quebrou nenhum Sorte Estão todas bens, ó Tudo muito tranquilo Muito saudáveis E é nóis Os potes, ó Hoje eu não Eu reponho de um dia sim, um dia não Tá? E a água novamente Porque eu tenho três potes d'água aqui dentro E dois de comida E os dois estão sempre cheios De comida e de água Ou seja Reponho um Ah, das codornas eu reponho todo dia, tá? Vou, já repus A água E a comida de um dia sim, um dia não No caso, ontem eu botei Enche até o topo Já tá, ó Menos da metade, ó Amanhã de tarde Não pode ser de tardezinha Senão vai faltar Eu reponho a ração Eu até mostro pra vocês Se vocês quiserem, beleza? Como eu faço aqui Que é mais simples Eu só pego E vou botando aqui nos coxos Enchendo Aí trago um barro Com água e é nóis Bom, galera Era mais ou menos pra explicar mesmo O bagulho das rações Que eu me esqueci no No episódio 7 Tá? Que foi o último que a gente botou Eu não vou ler spoiler Mas eu só vou avisar Eu vou Se você não viu o último vídeo Veja Porque a gente mudou Os ovos Desta galinha aqui assim E ela tá chocando Ovos De Vocês vão ter que ir lá no último vídeo Pra ver É nóis Bom Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu gostei Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal E é nóis Falou E eu fui isso